E pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com 11 ministros para discutir a contribuição de cada pasta para o ajuste fiscal. Ao final do encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou sobre as medidas defendidas pelo governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que o governo tem total compromisso com as medidas de ajuste fiscal e avaliou que a manutenção da nota de crédito do país, anunciada nesta segunda-feira por uma agência de classificação de risco internacional, é um reconhecimento do esforço do governo e pode continuar a atrair mais investimentos estrangeiros para o país. Nós estamos revendo todo o esforço de política anticíclica, que ajudou a manter o emprego e a renda, ajudou a manter o crescimento, mas não é possível sustentar esse esforço. Então, essas correções, elas são estruturais, elas estão sendo feitas de forma bastante pensada, aprofundada, uma boa reflexão. Nós temos total convicção que elas são indispensáveis para que a gente possa estabilizar a economia, ajudar a combater a inflação. Nós tivemos aí uma forte desvalorização do câmbio. Isso aumenta a competitividade do Brasil, aumenta as exportações da indústria, diminui a pressão dos importados, aumenta a competitividade da agricultura. Mercadante também defendeu as medidas provisórias que mudam o modo de acesso a alguns benefícios trabalhistas e previdenciários e afirmou que as correções no financiamento estudantil, o FIES, vão adequar o fundo aos demais programas mantidos pelo Ministério da Educação, como o ProUni e o Ciências Sem Fronteiras. O MEC está implantando junto ao FIES aquilo que ele já faz no Enem, que é um cadastro único, é um exame unificado nacional, o que ele faz no ProUni, porque os alunos são selecionados pelo MEC a partir das notas que recebe no Enem, tem que ter no mínimo 450 pontos. O FIES agora passou a ser também um portal centralizado, um processo de seleção pelo MEC, porque nós identificamos o quê? Abuso no repasse de mensalidades de várias mantenedoras do país.